Produção de acerola da Copper Paraíso recebe certificação orgânica. Cooperativa de canavieiras produz própolis vermelha e se destaca no mercado. Cisternas e barreiros garantem água de qualidade para a família de Antônio Gonçalves. Começa agora o SDR Notícias, o seu boletim semanal com informações sobre o rural baiano. A produção de acerola da Copper Paraíso é orgânica. A cooperativa agroindustrial Vale do Paraíso, de Sobradinho, acaba de receber o selo IBD, da Associação de Certificação Instituto Biodinâmico, atestando que a cooperativa produz acerola sem agrotóxicos, sem transgênicos e sem fertilizantes químicos. A Associação de Certificação Instituto Biodinâmico é a maior certificadora de produtos orgânicos da América Latina, tem credibilidade internacional e foi contratada com recursos do Bahia Produtiva, projeto executado pela CAR. Josivan Souza é presidente da Copper Paraíso. Josivan, qual a expectativa da cooperativa com essa certificação? A obtenção desse selo, ela dá um espírito de competitividade dentro da cooperativa muito bom. O produto passa a ser valorizado a mais de 30%, ela passa a ser reconhecida no mercado como uma cooperativa que produz orgânico. Isso, para nós, é de muita valia e a gente estima que quem ganha é o produtor na ponta. A Copper Paraíso também recebe investimentos do governo do estado por meio do projeto Pró-Semiárido, Dakar. Os recursos são para que a cooperativa possa beneficiar a acerola e agregar valor à produção. Todo mundo conhece algum benefício da Própolis, não é mesmo? Neste período em que estamos focados na saúde, a Própolis tem sido bastante procurada por ser um anti-inflamatório natural altamente eficaz. O que muita gente ainda não conhece é a Própolis Vermelha, hoje um dos destaques da marca Natuflora, produzida pela Coaper, cooperativa dos apicultores de canavieiras. A Coaper é referência em beneficiamento e comercialização do pólen apícola, mas tem se destacado na produção da Própolis Vermelha. Com a alta procura pelo extrato da Própolis, a Coaper já está comercializando o produto para vários estados do Brasil e também para outros países, como Estados Unidos, França e Japão. Anselmo Nascimento é presidente da Coaper. Anselmo, qual a diferença da Própolis Vermelha para as outras? Em nenhum outro tipo de produto no mundo foi encontrado um teor tão elevado de isoflavona quanto o que é encontrado dentro da Própolis Vermelha. Além disso, ela tem os demais compostos ativos que você encontra nos demais tipos de própolis também que já são produzidos em nosso país. Mas a isoflavona, que é um composto que está sendo usado na fabricação de produtos para combater a questão da menopausa, isso tem feito uma grande diferença nesse tipo de própolis. Com cisterna e barreiros cheios, os agricultores de Antônio Gonçalves comemoram o período de chuvas. Não é para menos. No município foram construídas 67 cisternas e 68 barreiros, beneficiando 135 famílias. O acesso a água de qualidade chegou pelo programa Água para Todos, que na Bahia é executado pela CAR. Ariana de Jesus é agricultora da comunidade de Caldeirão do Mulato, lá em Antônio Gonçalves, e foi uma das contempladas pela instalação da cisterna Calçadão. Ariana, que mudança você já consegue ver com a chegada da sua cisterna? Hoje tem muitas mudanças na nossa vida, na nossa família, através da cisterna. O que a gente comprava fora, hoje a gente produz na nossa própria espaço. Devido à cisterna, nós temos as fruteiras, nós temos batateira, nós temos nossas hortaliças, nós temos várias outras coisas, plantações que estamos fazendo, irrigações também. Então, isso tudo devido à cisterna, porque hoje nós temos água, e a água, graças a Deus, em abundância. Então, poderemos fazer cada vez mais, como estamos ampliando o nosso espaço, né? Estamos fazendo irrigações e estamos cada vez mais produzindo. Atenção, agricultores familiares! Você que aderiu ao Garantia Safra e está com o benefício bloqueado por indícios de não enquadramento dos critérios de elegibilidade na inscrição, pode solicitar requerimento de defesa. Estão abertas as inscrições para a Mostra Interterritorial, Científica e Tecnológica da Bahia, Tecnologia, Inovação e Vivências no Rural. O evento integra a programação da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. A mostra será realizada em formato virtual, no período de 27 a 31 de julho, pelo canal do Instituto Anísio Teixeira, no YouTube. As inscrições e mais informações sobre o evento estão disponíveis no site www.mostrainterritorial.unilab.edu.br Para mais notícias do Rural Baiano, acesse o site www.sdr.ba.gov.br e siga os perfis arroba SDR Bahia nas redes sociais. A agricultura familiar produz alimentos saudáveis para você viver melhor. Secretaria de Desenvolvimento Rural Governo do Estado Bahia Aqui é trabalho!